Estamos aqui, Basílica do Bom Senhor Jesus de Congonhas. Moendo de medo de subir lá. Eu vou lá ver. Bom dia, querido amigo. Estamos saindo desse Brumas Rostel aqui, que eu não recomendo, em ouro preto. Passando aqui na frente da Igreja do Carmo agora. E estamos indo dar uma volta ali na Praça Tiradentes para mostrar para você. Porque nós estamos em ouro preto, começando o caminho velho da Estrada Real hoje. Dia 2 de julho de 2024. Eu sou o José. E você está no Endorfine-se, querido amigo. Já se inscreve aí. Se não for inscrito ainda, chegou de paraquedas. Assiste os outros vídeos. Olha lá o Museu da Independência. Estamos aqui na Praça Tiradentes. E agora vamos rumo a São Bartolomeu. Porque eu já terminei o Caminho dos Diamantes e também terminei o Caminho do Sabarabuçu. E eu tinha pensado em ficar dois dias aqui em ouro preto, para curtir um pouco a cidade. Olha lá a Igreja São Francisco. Aqui é a Igreja do Carmo, aqui de frente para vocês. Estou voltando, dei a volta na praça, né? Eu achei ouro preto um pouco cara para o tipo de viagem que eu estou fazendo. E então, fiquei dois dias em Diamantina, mas não vou ficar dois dias em ouro preto. Bom, vamos lá. Estou saindo agora de ouro preto e a gente se vê logo mais ali, talvez em São Bartolomeu já. Vem comigo. Olha aí pessoal, já estamos com 1400 e alguma coisa aqui. É o nosso ponto mais alto. O cavalinho lá da Estrada Real até agora. E parei aqui, encontrei com o corredor aqui. Como é seu nome? Diego. Diego. Acho que eu não vou até lá não, Diego. Daqui já está bem bonito. E outra, a gente não está conseguindo ver nada hoje, né? Esse lado que a gente vê, aqui é o parque do Aimi. Você chega a ver lá na frente. Parque do Aimi. Estão vendo o parque do Aimi lá na frente? Olha que bonito que eu trouxe para vocês para verem. Como você consegue ver a neblina entrando, olha. E aqui para o outro lado, está ali embaixo, o touro preto. Se sobe até lá, você vê o Itacolomi. Daqui já dá para ver quando está limpo o Itacolomi, mas hoje não dá para ver nada. Ai ai, então vamos voltar para a estrada. É, lá na frente a gente consegue ver. Mas não vai ser hoje. Diego, meu querido. Alô, você também? Josa. Josa. Isso. Prazerão, cara. Boa viagem. Prazer é meu, tudo de bom para ti. Vamos voltar lá para a cavalinha. Eu ainda estou com o estiramento. Numa panturrilha e no outro... Ai, caramba, cuidado aqui. A gente corria nesse ambiente, assim, olha. Descendo assim a milhão. E no outro eu estou com o tornozelo rompido, né? Tornozelo rompido, olha. O que está rompido é o ombro. Tornozelo... Eu torci também. Tudo arrebentado já. É, tiozinho é fogo, né? Para não falar outra coisa. Ai, se arrebenta toda. Mas vamos lá. Sem mimimi. É passar um cataflã e ir em frente. Vamos embora. Deixa eu ver esse baú aqui. Então vamos lá. Mil quatrocentos e vinte e seis. Aqui é o ponto mais alto que a gente já chegou até agora. Na estrada real. Olha o Marco ali. Êêê, Marco, velho! Eu estava refletindo um pouco aqui, né? Então, o café da manhã lá do hostel era pão com manteiga e café. E um bolinho lá. E uma maçã. Meu, assim, o pessoal fala... Ah, o pessoal fala... Ah, aqui é hostel. Hostel é mais simples, né? Eu falei, não. O pessoal precisa se atualizar quanto a hostel. Esse hostel aí, ele está tão antigo quanto o ouro preto. No conceito de hostel dele. A gente fica em hostel ali na... Hostel Araucárias, ali em São Bento. Cara, eu paguei noventa reais num quarto sem banheiro, individual, com banheiro do lado ali. Sensacional. Hostel novinho, reformado, né? Um casarão antigo também. Mas todo reformado. Luz, nova, tudo novo. Noventa pilas. Um baita café da manhã de hotel mesmo. Fiquei num hostel lá em Praia Grande, simples também. Um quarto compartilhado. Paguei, acho que... Também, acho que um pouquinho mais barato. Café da manhã tinha presunto, dois queijos, frutas, pães, bolos, geleia, requeijão. Um monte de coisa lá. E hotel, né? Hotel que eu fiquei aqui na região. Lugar turístico também. Paguei cento e vinte pilas com muito mais qualidade. Café da manhã melhor, tudo. E o quarto que eu fiquei ali, eu paguei cento e noventa. Mas o cara me falou, geralmente a gente faz esse quarto, o valor dele é duzentos e oitenta. Mas eu vou fazer cento e oitenta e cinco. Cento e noventa e cinco. Aí, depois... Ele ainda falou, não, vou fazer cento e noventa que eu vou dar a toalha de cortesia. Ou seja, eles cobram a toalha, né? Por isso que eu estou falando, tá? Não é porque eu estou com um mimimi, não. A gente entende um pouco disso, né? Lá no nosso refúgio, onde nós hospedamos em Santa Catarina, por esse valor que eles me cobraram aqui, nossa, a gente entrega muito mais. Muito mais. Eu acho muito barato lá a nossa hospedagem. Mas, enfim, comentários, né? Para a gente... Para você ficar atento também a essas coisas, né? Depois eu fui ver as avaliações ali no Google. Péssimas também. Sobre essa questão toda aí que eu falei. Mas estão descendo, ó. Mil duzentos e trinta e quatro. Eu estou de boas hoje, estou devagarzinho. Porque... Esquentar, né, cara? Está frio. Eu estou só com essa blusa aqui. Eu não trouxe o meu body armor para colocar por baixo. Então... Fica meio frio. Eu tenho um body armor que é a segunda pele. Qualquer hora eu mostro ele para vocês. São Bartolomeu. Bom dia, querido amigo. Tudo bem com você? Aqui tudo bom demais da conta, sou? Estamos aqui em São Bartolomeu. Tinha um senhorzinho aqui nessa janela. Perguntei para ele se tinha alguém para bater meu carimbo aqui na casa do doce. Ele falou... E saiu andando lá para dentro. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu acho que daqui a pouco ele aparece aqui na casa do doce. É o tiozinho do cartório. Legal, né? Estamos aqui em São Bartolomeu. Já pegamos o carimbo ali atrás na doceria, olha os cavalinhos. E ali as plaquinhas todas. E agora vamos seguir para cá, olha. Olha lá. São Bartolomeu não é só aquilo ali. Tem aquilo lá também. Rapaz, olha que bonitinho. Conseguem ver? Estou vindo de Glaura e estou indo para a Cachoeira do Campo. Falta 1.775 metros para a Cachoeira do Campo. Marcos 640 do Caminho Velho. Ficava o luxuoso Palácio do Campo dos Governadores e o Quartel General da Cavalaria. Símbolo do governo português nas minas. Legal, né? Muito bem. E olha só. Não sei se você vai conseguir ver aqui. Eu tenho aqui no meu sistema de navegação dois mapas conectados no GPS ao mesmo tempo. O pessoal do mototurismo se prende muito na Garmin. O Android é muito melhor. Usa o aplicativo que você quiser. Com as rotas que você quiser. Do jeito que você quiser. Tudo offline também. E você vai me falar. Mas o Garmin é a prova d'água. Tem bateria zona. Beleza. Você também tem celular a prova d'água. Você tem empresas que produzem equipamentos. Que usam aplicativos de navegação para moto com totens. Para moto. Para rali. Para... Que você pode usar no mototurismo. Na moto grande. Tudo baseado em Android também. É só pesquisar um pouquinho. E sair da caixinha do Garmin. Porque, meu... Vamos falar que Garmin é da época da criação da estrada real. Não vamos falar atrasado. Porque a estrada real não está atrasada hoje, né? Mas a Garmin está. É da mesma época. Só não evolui. Não se moderniza. Muito bem. Muito bem. Se vocês quiserem eu faço mais vídeos sobre isso para vocês. Estou aqui em Cachoeira do Campo agora. É bem bonitinho. Cidadezinha. E estou indo procurar o carimbo físico. É no Hotel Bandeirantes. Deixa eu procurar aqui. Talvez seja por aqui. Vou pegar aqui o meu kit passaporte, adesivo e tudo mais. Então não é no azul, tá gente? É aqui, ó. Minha chave quebrou de novo, ó. Não aguenta, não aguenta. Tem que tomar cuidado. Ali é o Hotel Azul. Aqui é o Passaporte. Entre essas duas cidades, se vocês não me perguntem o nome, que eu não vou lembrar agora, agora na frente é alguma coisa leite. É muito nome de cidade. Olha o marco aqui, ó. Entre essas duas cidades tem esse asfalto aqui. É bonito. A vista é bonita. A estrada é bonita. Eucaliptos. Bem gostoso. Santo Antônio do Leite. A cidadezinha. A cidade que eu saí é que eu não lembro mais. Olha que estradinha bonitinha. Olha esse asfalto aqui. Vocês estão vendo? Esse asfalto aqui, ó. Não descaracteriza o lugar. Olha que legal. Sobre o que eu falo de asfaltos de interior. Estamos chegando aqui em Santo Antônio do Leite. Aqui eu também tenho burocracia para resolver. Eu sei que eu tenho o virtual e tenho também o físico. Restaurante Chalé da Praça. Meu querido amigo. Ponto de carimbo. Entrei lá. Agora é 11h20. Entrei lá. A moça falou assim. Ponto de carimbo aqui. Ela falou. É aqui carimba. Mas eu não vou carimbar não. Que eu estou apertada. Olha. Depertada. Vai lá no hotel. E despachou de lá, rapaz. Falou para mim que não carimba lá não. Não carimba não. Porque ela não ia carimbar. Eita. Então vamos lá. Muito bem atendido. Aqui no hotel, hein pessoal. Para carimbar. Agora a gente tem 37 quilômetros de terra. Eu devia ter passado na frente da igreja de novo, né? Bom, mas agora a gente tem um outro ângulo da igrejinha. 37 quilômetros de terra. Um carimbo virtual para pegar. Em Bournier. José Bournier. E depois um carimbo físico lá no final desses 37 quilômetros de terra. Olha, essa pedra aqui é nova, tá gente? É, isso aqui não é calçamento de antigamente não. É calçamento novo. Eu vi eles fazendo. Eles pegam as estradas de terra, os caminhos de terra hoje. E colocam esse calçamento de pedra irregular, assim. Estrada boa. Visual bom. A estrada é boa, assim. O piso dela é melhor, mas ela é meio bumping. É, pula, pula. Pula, pula da ti, sabe? Então, mas tem assim, um piso bom. Não tem tanta areia solta. Escorrega em alguns momentos, porque tá seco, né? Então a terra é seca pra caramba. Em alguns lugares com mais cascalho. Mas, no geral, dá pra manter uma média boa na estrada. Fazendo ali, na média de 40. Sem querer se expor a riscos desnecessários. Dá uma descansada aqui, devagar. Banheiros químicos do lado do marco. Masculino. Opa! Ia, rapaz. Estou olhando o banheiro e não... Uau! Olha! Estou olhando o banheiro e não olho pra estrada. Rio Sardinha. Olha que bonito. Água clarinha, né? Nossa, muito clarinha. Olha lá. Muito clarinha a água. E eu falando dos diamantes no chão. Olha o outro marco. E quase não vejo a ponte. Então, mas tem umas pedrinhas quebradas no chão. Daquelas pedras que eu mostrei. Que eu peguei uma. Que parece uns diamantinhos brilha, sabe? Eu falo, mas eu não estou no caminho dos diamantes, mas... Essas pedras... Aí eu voltei, é pedra só. É só pedra. Oi, Valval. Eu estou aqui em Engenheiro Correia. Bar Mercearia do Tonho. O pessoal aqui trabalha com mina. Eu vou... Vou comer aqui nesse restaurante. Depois vou colar meu adesivo aqui. Há meio dia e pouco já. Então... Olha que lugar. Olha que bonito. Boa tarde. Tudo bem? Opa. Adesivo ali. Opa. Ó. Ah, vai ser aqui mesmo. Eu vou matar quem está me matando depois daquele cafezinho, meio que trefe lá naquela... Aquele lugar. Mas também chama Porão Casa Velha. Tá? É uma hora parada aqui, mas uma hora que compensou, viu? Melhor almoço da Estrada Real até agora. Trinta pilas. Porra, comi um monte, cara. Comi que nem ciclista pedalando Vale Europeu. Quando almoça, né? Tô tentando almoçar bem. Não sou muito de almoçar quando eu tô viajando. Mas eu tô tentando almoçar bem porque... Não tem... Tá gravando? Tá gravando. Tão aí? Tão aí. Porque eu chego nos horários, nos lugares, às vezes pequenininho e tal. Não tem mais restaurante. Pra fazer uma refeição, sabe? Também não tem problema em... Um dia ou outro comer algo que não seja uma refeição. Tipo um lanche. Pra mim não tem problema nenhum. Mas eu tô tentando fazer pelo menos uma refeição a cada três dias. Então eu fiz uma refeição antes de ontem e tô fazendo outra hoje. Tá bom, né? Tenho que tentar passar esse caminhão aí. Porque senão, filtro de ar do cavalinho não gosta. Mas como passar o caminhão? Ó o chão. Olha o chão. Nossa senhora, não dá. Opa, parece que ele vai dar uma parada ali. Opa, legal. Bom, né? Peguei o burleu. Preciso cumprir burocracias, senhoras e senhores. Ô, cavalinho. O caminho correto é por lá, ó. Mas eu tô vindo por aqui pra ver essa estação ferroviária. Aquela é uma estação ferroviária em funcionamento. Ó. Tem alguém esperando o trem ali. É, quanto interessante é isso, hein, senhoras e senhores? Ó, por aqui eu atravesso lá pra onde é a estrada real. Mas vamos voltar aqui na estação ferroviária de Miguel Burnier. Acho que eu vou fazer uma foto aqui. Que legal. Isso, eu fiz uma foto aqui nesse lugar. Prazível. Impopelário Burnier. Olha que legal. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Eu tô de capacete só porque eu entrei filmando. Tudo bem? Eu tô de capacete porque eu entrei filmando. Agora eu vou parar de filmar, então. Tudo bom com a senhora? Tudo bom, hein, senhoras e senhores. Tudo bom, tá bem? Olha, olha aí, ó. Ele vai carimbar o meu carinho. Meu passaporte. Olha que legal aqui. Impopelário. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. É? Eu nunca tinha ouvido a palavra empopelário. Impopelário? É empório mais papelaria. Olha só, pessoal. Eu tô aqui no empopelário Burnier. Em Miguel Burnier. Deixa eu filmar aqui na frente pra você ver que graça. Olha aqui. Empopelário é a mistura de empório com papelaria. É o empopelário Burnier. Tô aqui com a dona Wanda. Ela já carimbou meu passaporte. E agora ela pediu pra tirar uma foto comigo pra colocar no Instagram deles. Legal, né? É o empopelário Burnier. É o empopelário Burnier. Então segue o empopelário Burnier aí da dona Wanda. Então continuamos passando aqui por Miguel Burnier. Aqui do lado tem um seminário. É o seminário Alagado. De Miguel Burnier. E ele... Agora só que agora ele não vai aparecer. Tem uma igreja que foi alagada. E que aparece na época da seca. A água baixa um pouco mais. E aí você consegue ver a torre pra fora. Mas a dona Wanda falou que nessa época ela não aparece. Porque o lago tá muito cheio. Porque choveu bastante. Ai, ai. Aqui. Olha o marco. Na dúvida a gente procura o marco, né? Alguma mudança na paisagem, né? Tem uma serrona ali. Olha a ponte da ferrovia aí. Aquela ferrovia que eu falei. Espírito Santo a Minas. Vitória do Espírito Santo, né? Vitória a Minas é o nome da ferrovia. Que é a maior ponte dela que eu já vi, né? Até agora. Tu já viu uma vez um lugar chamado Lobo Leite. A estrada de ferro. Eu ia falar rodovia de ferro. A estrada de ferro passa bem aqui dentro. E ali atrás tem a estação ferroviária de Lobo Leite. Aqui nós temos uma igreja das milhares de igrejas antigas que tem Lobo Leite, né? Aqui, ó. Já calçaram com um tijolinho aqui diferente, ó. Um paver. Olha lá, pra gente se situar, estamos do outro lado. Passamos por baixo naquela rodovia lá, onde estamos passando aqueles caminhões. A gente passou por baixo da ferrovia. Tem um avião passando aqui em cima. E agora estamos aqui do outro lado. A ferrovia passando ali embaixo. Ela deve dar essa volta ali e tal, fazer uma curva e passar ela por cima. Quem gosta de ferrovia aí, levanta a mão. Praticamente toda a estrada ali, ó. Aqui no mapa mesmo aparece o nome como estrada real, tá? Praticamente todo o caminho até aqui, mais de 4 quilômetros até aqui, pavimentado, pedacinho só ali de terra, crua na saída. Pavimentado com esse paver aí. É legal esse trabalho de fazer isso aqui. Eu digo pra galera que vive aqui, né? A gente fala muito de asfalto, muita gente contra o asfalto. Ah, pessoal da moto, pessoal principalmente do mountain bike. Cara, asfalto é qualidade de vida pra galera que vive no lugar, entendeu? Essa galera paga imposto pra caramba. Imposto caro. Pra cá. Ó o Marco. O Marco tá na minha direita. Paga imposto caro, tá? Pra uma fortuna de imposto, né? Tem que ter. Tem que ter melhoria, sim. E aqui a gente voltou pra terrinha. Caótica a chegada aqui em Congonhas. Cidade, né? É muito movimento e carro pra todo lado, é um monte de ruazinha. Você não tem tempo de ficar procurando o Marco, não. Eu vi um ou dois ali pelo meio da cidade, mas não dá pra você ficar. De bicicleta dá, tá? A pé também dá. Mas de moto, de carro, é complicado. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora. Vou ver. Ah, acho que é aqui. Ou aqui é a igreja. Ai, caramba. Mas olha aqui, ó. Congonhas. Chegamos aqui no centro histórico, porque fora desse centro histórico aqui é meio caótico a coisa, tá? É cidade, né? Já muito movimentada. E... E muito movimentada e... Vamos pra cavalinha, vamos lá. E como toda cidade muito movimentada... Tem que virar aqui agora. Olha se é fácil andar aqui de moto. Vou pegar aqui, ó. Cavalinha, às vezes, pensa até que vai empinar. Ixi, que não era nem nessa rua aqui ainda. Mas agora vai nessa mesmo. Ah, é aqui que é a igreja. A basílica. E tem as imagens esculpidas, o aleijadinho. Meu Deus do céu, eu tô aqui, cara. Nossa senhora. Caramba, velho. Nossa, como eu olhei esse lugar já. Como eu olhei esse lugar de longe, eu olhei esse lugar de muito longe da minha vida já. Estamos aqui, a basílica do bom senhor Jesus de Congonhas. 1770. Cara, vocês não sabem quantas vezes eu já... Sonhei em vir aqui. E eu tô... Morrendo de medo de... Subir lá. E olhar de perto essas estátuas. Nossa senhora. Que ela lá, cara. Meu. Eu vou lá ver. Ilhibe. wohl. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto